Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal, oferecimento da Pevel Hyundai, apaixonados pela baixada. O seu HB20 está aqui. Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa. Essa sim faz a diferença. Olá, meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo. Começa a partir de agora o programa Alta Qualidade. O programa de hoje, um programa especial, 52 anos da APAI, na cidade de Santos. Você vai saber com a Adriana Lima outros destaques do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. E o grande destaque do programa Alta Qualidade de hoje é para a cobertura social da festa dos 52 anos da APAI Santos. Uma festa que reuniu a Sociedade Santista em um evento beneficente, em prol desta valorosa entidade que atende dezenas de pessoas. Todos os detalhes deste evento, que foi apresentado por Cláudio Barazal e mais as entrevistas de autoridades e convidados, você vai ver hoje, aqui, no Alta Qualidade. Porque já estamos no ar! A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. A partir de agora, você vai acompanhar a festa dos 52 anos da APAI, na cidade de Santos. Estou ao lado do presidente Luiz Lopes, o vice-presidente Manuel Martinez, o Manolo. Ao lado do diretor de patrimônio financeiro, Zé Roberto. Querido presidente Luiz Lopes, uma grande festa reunindo os grandes amigos aqui nesse baile. É verdade, Cláudio. Olha, primeiramente, queria dar uma boa noite para você, para todos os convidados, e agradecer a presença de todos, a presença da Sociedade Santista, a presença dos nossos colaboradores, dos nossos patrocinadores, que sempre estão aí prontos para atender as nossas solicitações da APAI e prestigiar as nossas festas para engrandecer os nossos eventos. Esses 52 anos são importantes nessa vida da APAI. A APAI que começou num grande trabalho idealizado pelo seu pai, Luiz Lopes, seguindo agora com essa diretoria importante. Cláudio, 52 anos é uma data histórica, é um marco, porque são 52 anos de trabalho ininterruptos na nossa cidade, trabalho de grande relevância para a Sociedade Santista como um todo, de relevância para a Baixada Santista, não só para a nossa cidade, e um trabalho feito com excelência, um trabalho feito com profissionais, técnicos e pessoas comprometidas. Manuel Martinez, o nosso vice-presidente, importante trazer os amigos nessa festa, não, Manuel? Sempre, e eles compareceram para nos prestigiar mais uma vez, cooperando aqui com a nossa causa. É necessário agradecer a todos, a vocês da imprensa, as pessoas que montam esse espetáculo, aos funcionários, aos que vêm aqui nos prestigiar na festa, todos merecem nossos agradecimentos. Sem eles, nós não conseguimos manter a APAI, então precisamos da sociedade. Agora, o Zé Roberto é diretor de patrimônio, diretor financeiro da APAI. Querido Zé Roberto, queria que você falasse um pouco desses 52 anos da APAI, Zé. Como o presidente falou, é um marco importante, né? Estamos comemorando o aniversário da APAI, e a participação dos empresários em Santos é de suma importância, porque sem isso a gente não consegue manter a APAI todos os anos, né? A verba que a gente recebe federal, ela não é suficiente para manter a APAI. Então, nós fazemos realmente esses eventos, que é para nos dar suporte e conseguir manter a unidade, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, de você, da imprensa, Cláudio, está sempre nos prestigiando. As empresas que ajudaram a elaborar essa festa, né? E a toda a sociedade, né? Agora, Manolo, a festa hoje traz uma grande surpresa para os convidados, não é isso? Uma enorme surpresa. Uma escola de samba, com três lindas mulatas, sambando para todo mundo ver. Obrigado a todos. A Casa Amarela é um importante equipamento da APAI na cidade de Santos. Estou aqui ao lado de dois importantes amigos que trabalham na Casa Amarela. A nossa querida Rita Henriquez, que é a coordenadora desse importante equipamento da APAI. Tudo bem, Rita? Eu queria que você falasse para a grande audiência do Alta Qualidade o que é a Casa Amarela. Então, a Casa Amarela, atualmente, ela atende crianças com transtorno invasivo do desenvolvimento, crianças com síndrome de Down. Inclusive, temos o Dr. Thiago aqui hoje à noite, prestigiando a festa da APAI. Na Casa Amarela, a gente, como a Rita estava explicando, as crianças vão para fazer o que a gente chama de uma estimulação precoce, né? Quanto mais cedo a criança chega, melhor. É um trabalho multidisciplinar que a gente faz. Com fono, físio, terapia ocupacional, a parte médica também, a psicologia, assistência social. Para quê? Para essas crianças melhorarem cada vez mais o quadro delas. Como, por exemplo, que a gente usa a criança com Down, né? Que é o carro-chefe. E agora também, há um tempo, a gente já vem trabalhando bastante as crianças com o espectro autista e o autismo. Minha APAI hoje é pioneira nisso, né? E cada vez melhor, cada vez crescendo mais. Inclusive, eu gostaria de agradecer a toda a equipe técnica da APAI, porque sem essa equipe, a APAI não conseguiria fazer o maravilhoso trabalho que ela executa. Festa da APAI, 52 anos, o empresário, querido amigo João Scaranello. Ô João, 52 anos, eu estou reencontrando a Comerí, como já fizemos todos os anos passados. E a Comerí hoje, no Alta Qualidade, falando de uma festa importante como essa da APAI. Tudo bem, João? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa festa maravilhosa. Estar aqui eu e a minha família, o meu pessoal todo, né? Tanto a Comerí como a Iremoc, apoiando novamente mais um ano essa casa tão boa que é a APAI, que todos deveriam ajudar. Já fazem uns seis anos que a Comerí apoia a APAI, e nós estamos aí sempre para ajudar. Obrigado, um grande abraço. A Comerí é uma grande amiga da APAI. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Na festa da APAI, encontrar o nosso querido Caio França, que depois das eleições do primeiro turno, muito trabalho, hein, Caio? Tudo bem? É isso aí. Tudo certo, firme e forte, animado aí, né? Vamos... uma campanha sempre revigora a gente. Eu queria que você falasse como foi essa campanha. Você encontrou muitos amigos e é importante também agradecer, não é isso, Caio? Claro, sempre importante. Uma campanha é feita com muita boa vontade, em boa parte aqui do estado de São Paulo, em especial, claro, na Baixada. As pessoas sempre recebendo muito bem, então a gente também tem que ter gratidão às pessoas. Eu agradeço muito o carinho, né? A maneira como fui recebido em todas as cidades. Enfim, eu quero poder estar próximo, inclusive ajudando entidades sérias como a APAI, que nós estamos no evento hoje. Então, acho que é importante a gente prestigiar e ajudar também as entidades. Olha, eu quero mandar um grande abraço para você. Eu desejo toda a sorte do mundo. Você é um valoroso amigo do nosso programa, um amigo aqui do litoral de São Paulo. Desejar para você muito êxito nos próximos dias, a partir de agora. Legal. Muito obrigado você pelo carinho, pela gentileza. Sempre super amigo também, parceiro. Desejar ainda mais sorte e sucesso a você e toda a sua equipe aí. Obrigado. Grande abraço. Na festa da APAI, um grande incentivador da APAI. João Paulo Tavares Papa está aqui ao meu lado. Papa está todo feliz, porque além de colaborar com a APAI, ser um grande incentivador com a família, com os amigos, o João Paulo hoje está aqui, marcando presença, fez questão de estar na festa da APAI. Tudo bem, João Paulo? Tudo ótimo. Uma festa muito bonita e por uma causa melhor ainda. As APAI, todas elas, precisam sempre e muito do nosso apoio. Eu sempre que posso participo, preciso reconhecer o trabalho da APAI Santos, da sua diretoria, das famílias e da alegria que é estar próximo dessas crianças, da sua educação, da sua evolução. Essa festa é uma maneira gostosa, agradável, da gente ajudar a um belíssimo trabalho que é realizado em Santos. Você que saiu candidato a deputado federal, teve uma expressiva votação. Um momento importante, não é isso, João Paulo? Bom, primeiro, todo agente público, ele precisa sempre ter a consciência de que o que ele faz ou o que ele pode fazer é sempre em nome de uma população, de uma comunidade. Então, eu sempre agradeço, viu, Cláudio? Sempre agradeci a confiança da população santista que, graças a Deus, nunca me faltou. Então, mais um momento aqui de um agradecimento muito de coração mesmo, pela confiança, pelo carinho, pelo apoio. Cláudio, você é um grande amigo, você foi um incentivador sempre, em vários momentos da minha vida profissional. E o programa Alta Qualidade já faz parte hoje da minha vida. Então, um forte abraço a todos, um beijo e eu espero estar muitas vezes aqui entre vocês. Cláudio Barazal, amigos do programa Alta Qualidade, é sempre um grande prazer estar aqui na Hyundai da Pevel, ao lado do Blaia, principalmente hoje, comemorando dois anos de HB20 aqui no Brasil. Quero agradecer a você, Adriana, aos amigos do programa Alta Qualidade e a você, nossos clientes, que souberam comprar um carro bom mesmo. Dois anos de sucesso. Vai ter festa, Baia? Para comemorar, a Hyundai lança a série especial 4U. É uma edição limitada de 5 mil veículos para os modelos hatch e sedã. O 4U é uma edição 1.0, que vem com bancos em couro, rodas de liga leve de 15 polegadas, retrovisores elétricos com repetidor de seta, acabamento preto na moldura das portas e acabamento cromado na alavanca de freio, maçanetas e saídas do ar. Além de volante com regulagem de altura e profundidade e banco traseiro bipartido. Mas é incrível, viu, Blaia? Cada vez que eu venho aqui na Hyundai da Pevel, tem sempre uma novidade, uma notícia boa, um cuidado a mais. É a Hyundai da Pevel sempre trazendo boas notícias, ideias novas. E você sabe, Adriana, além dos 5 anos de garantia, agora o cliente HB20 tem o compra-certa Hyundai, que recompra seu HB20 após dois anos para você trocar por outro HB20 novo. Isso é que é política de relacionamento. É um conjunto de benefícios que motiva o consumidor e a todos nós, porque olha só, além do HB20 ser um carro muito bem equipado, ele tem manutenção barata, o melhor custo-benefício, altíssimo índice de satisfação e o melhor valor de revenda. E não é à toa que ele foi eleito o melhor carro de 2014 e a melhor compra de 2014. E para comemorar esses dois anos de sucesso, venha para o lançamento do novo For You, o novo 1.0 da série Hyundai HB20, uma série especial. Você merece um carro assim, vem pra cá e faz um bom negócio. São dois endereços, Avenida Presidente Kennedy 2960, em Praia Grande, e também no mais novo endereço, Avenida Ana Costa, número 66, em Santos. Acesse dapevel.com.br e venha conhecer o novo For You. O amor quando vem, não tem dia nem hora, chega sempre do nada, chega querendo ficar, é como eu e você. Eu e você, dapevel, HB, tudo junto, misturado. Eu e você, dapevel, HB, dapevel. Essas imagens belíssimas são todos os lançamentos que você encontra aqui na Nova Cristal Móveis. A Shela, que está aqui ao meu lado, tem a solução para todo e qualquer ambiente da sua casa. Tudo bom, Shela? Tudo bem. Aqui o cliente encontra móveis planejados, modulados, convencionais, o que ele quiser, encontra aqui. A gente encontra móveis exclusivos aqui, não é isso, Shela? Com certeza. Inclusive com o respaldo de uma grande equipe de profissionais renomados, que são arquitetos, decoradores, designers de interiores. E isso sem custo a mais, viu? Sem custo nenhum a mais. Então você que está recebendo a chave do seu apartamento, você que quer redecorar toda a sua casa, você que quer tudo em um só lugar, você encontra aqui. É o pacote da casa completa. Com certeza. É só deixar a chave aqui que a Nova Cristal decora tudo. E o pagamento, Tri, temos várias formas. ConstruCard, Móveis Card, parcelamos em 12 vezes sem juros, carnê, débito, cheque e muito mais. Então venha correndo, porque você que assiste ao programa Alta Qualidade, tem um prêmio especial, não é um brinde, não é um prêmio especial. Fazendo o pacote da casa completa, você na hora ganha prêmios especiais. E dependendo do valor da sua compra, pode ser até uma TV, é isso mesmo? Isso, uma TV de 60 polegadas. Fora para a criançada tem Xbox, não é isso? Xbox, forno elétrico, geladeira, freezer e muito mais. Quais são os endereços, Tchela? É Rua Amador Bueno, 131 e 132. E o telefone? 3219 8718. Então você está convidado. Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa. Essa sim faz a diferença. Faz toda a diferença. Nova Cristal Móveis para sua casa, pra sua sala, no quarto, cozinha, tudo para renovar. Com qualidade e bom gosto, venha logo pra cá. Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa. Nova Cristal, Nova Cristal, venha ver, venha conferir. Nova Cristal, Nova Cristal, o seu conforto está aqui. Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa. Rua Amador Bueno, 132 Santos. Rua Amador Bueno, 132 Santos. Festa dos 52 anos da Pai, ao lado de dois grandes amigos. Eliana, chocolates Munique. Que chocolates deliciosos, Eliana. Muito bom. Ao lado do Pepino, nosso presidente do Vasco da Gama. Tudo bem, Pepino? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te ver, viu, nessa festa. Prazer pra você também. Parabéns pra Eliana, pra aquele chocolate maravilhoso que ela apresenta. Maravilhoso. E você não passa. Se você não passar lá e não comprar um chocolate, você não está realizado. Pelo menos o meu domingo não está realizado, né? Olha, Pepino, nosso querido presidente do Vasco. Receber mais uma festa de 52 anos da Pai é um motivo de orgulho, não é isso? Você vê, a gente já trabalha tanto, praticamente toda semana a gente trabalha sobre isso. E a gente, eu ainda falei pro Manolo, falei pro Zé Roberto. Zé Roberto, é mais uma vez que eu tenho que parabenizar vocês por essa festa maravilhosa. Eu falo pro Zinho, não aguento vocês. Eu já tô, eu tô praticamente, eu faço parte dessa diretoria, né? Mas você vê, é gostoso você receber esse pessoal. Você vê essa maravilha que o pessoal se doa pra uma festa beneficente. Então, nós estamos aqui pra isso. Vamos ajudar a Pai de novo. Eliana, você hoje tá trazendo aí alguns kits também da Monique Chocolates pra que a gente possa oferecer esse sorteio maravilhoso, é isso? Sim, nós são quatro anos que a Monique colabora com essa festa. Eu me sinto muito honrada de participar. Eu agradeço ao Zé, ao Manolo, que tá fazendo parte dessa aí e parabenizando eles por essa festa maravilhosa. Olha, um grande abraço pra você, viu, Pepino? Obrigado, Pai, obrigado a você também. Eliana, um beijo carinhoso. Parabéns para o seu programa também. Obrigado. Festa da Pai. 52 anos com colaboradores, importantes colaboradores. Doutor Obede Cardoso, nosso querido companheiro, amigo, procurador da Comeri, representante da Comeri. Queria que você falasse a importância da Comeri estar participando no aniversário de hoje. Pra nós, Cláudio, telespectador do Alta Qualidade, né? Um produto que... Um programa que realmente tem alta qualidade. Na verdade, para o grupo, nós não poderíamos deixar de estarmos participando desse evento, de certa forma, devolvendo um pouco para a sociedade santista, para a sociedade do litoral, retornando um pouco daquilo que nós realmente usufruímos daqui. Isso nos traz uma satisfação interna muito grande. Satisfação pessoal minha, satisfação dos nossos demais diretores, dos proprietários do grupo, do João Escaramelo, da sua esposa, a Catiúcia. Isso é uma satisfação muito grande para nós estarmos participando. É muito gostoso estar com todos vocês. A gente sabe que você fala sem demagogia, Obede, porque a gente já acompanha a Comeri em diversos eventos aqui da Pai. Por falar em Comeri, queria que você falasse como está a nossa revenda Fox aqui no litoral. A revenda vai muito bem. Nós estamos aí trabalhando realmente forte. Nós temos lojas em Peruíbe, temos loja na Praia Grande, temos loja em São Vicente, temos lojas aqui em Santos, temos lojas em São Paulo, temos lojas em São Bernardo. E certamente nós gostaríamos de permanecer sempre contribuindo com eventos dessa natureza. Parabéns aí a toda a diretoria da Pai, parabéns a você pelo programa, enfim, por estar realmente se dispondo a tornar essa festa mais, enfim, divulgada. Obrigado. Grande abraço, doutor Obede Cardoso. Interprate, Interprate, Prateleiras projetadas pra você, Harmonizando o seu espaço. Interprate, praticidade com seu jeito de viver. Interprate, Interprate, Modernidade e bom gosto pra você. Interprate, a loja das prateleiras. Pedro Lessa, 1665, telefone 327-1244. Interprate. Olá, amigos do Brasil. Aqui é Stevie B. Em novembro estaria em Santos. Vamos rebentar com o show do Stevie B. Vamos lá. Com as pessoas tendo cada vez mais pressa e menos tempo, fazer com que sua marca ou produto sejam percebidos não é fácil. E por isso você precisa conhecer a EleMídia, o maior veículo de mídia exterior digital da América Latina. Você anuncia pra 20 milhões de pessoas por semana em elevadores e pontos estratégicos. E ainda pode escolher quais ambientes e que público quer atingir. Com a EleMídia, sua marca conquista a visibilidade que precisa. E isso de forma direta, inteligente e irresistível. A Festa da Pai de 52 anos tem uma assinatura. Mar Casado Eventos. Ao lado da Kelly, ao lado da Rose. É importante esse momento onde vocês ajudaram a construir a organização de mais essa festa. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Claudinho. Prazer estar com você novamente, amigo. Super importante, mais um ano junto. Quarto ano já juntinhos, né? E é o que eu sempre falo todos os anos. Por trás desse jantar, dessa decoração maravilhosa, comida boa, tem uma causa, né? Que é as crianças que dependem dessa verba pra fazer alguma coisa, pra fazer melhorias, né? Então isso é muito importante. É, nós já fazemos o evento da Pai já há quatro anos. Esse jantar beneficente ajuda as crianças, né? Pra comprar novos equipamentos. Agora, Kelly, nós tivemos fornecedores importantes hoje no evento. Eu queria que você destacasse essa grande equipe de trabalho. Sim, agradecemos o programa Alta Qualidade, que está sempre conosco. É a decoração, o Boulevard das Flores, a parte da banda, a banda trilha sonora, o som de Tiago Eventos e Fê Terrace. Agora, Rosa, o destaque da festa são as surpresas que vão acontecendo. Sejam elas com bolo, sejam com sorteios. Agora, a entrada da escola de samba foi demais. A entrada da escola de samba foi uma surpresa, porque ninguém sabia, né? Então é a União Imperial com o Mestre Simonal. Eles têm um trabalho muito legal. O público não espera e vem, então cada ano faz com que nos próximos anos a gente consiga trazer mais e mais e mais convidados pra festa. Mas eu vou aproveitar e já vou deixar em aberto. Não tem data definida, mas no mês de novembro, aqui no Vasco da Gama mesmo, vai ter a noite do crepe. Então eu conto com a presença de todos. Obrigada. Festa de 52 anos a pai. Estou ao lado de grandes amigos, o Rafael e a Márcia, representando a Mary Kay aqui no litoral de São Paulo. Primeiro, uma satisfação conversar contigo e que você fale o que é a Mary Kay. A Mary Kay é uma empresa de cosméticos americana, nossa multinacional, já existia há 51 anos no mercado de vendas diretas. E no Brasil nós estamos há 16 anos. Eu estou ajudando aqui o meu mais novo consultor, que será o meu futuro diretor na Mary Kay do Brasil. Ontem mesmo nós já fizemos a estreia dele, que foi lá na Pai, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que o Rafael será um futuro diretor maravilhoso, independente da nossa empresa também. Rafael, qual a importância de estar participando num momento desse na Mary Kay? Eu acho que é um momento muito importante. Eu vi um futuro para mim, a carreira Mary Kay. Eu queria uma coisa para a minha vida. E não tinha, eu procurei um monte de lugar, um monte de empresa e não tinha. E na Mary Kay eu encontrei um horizonte. E é uma empresa indônea, muito respeitada, tem um plano de carreira excelente. E é aqui que eu tenho certeza que eu vou me firmar e se tornar um diretor da Mary Kay. Felicidades, muita sorte e mais sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado. E agora a diretora da Pai, nossa querida Salete Campos. Ela que está sempre participando aqui do programa. A gente já conhece a Salete pela sua simpatia, pela sua dedicação. Salete, que festa linda hoje, hein? Linda, né Cláudio? Olha, eu estou super feliz de estar aqui comemorando esses 52 anos da Pai. Coroando 52 anos de atividades ininterruptas, né? Com muita qualidade, empenho e dedicação. Então é um prazer estar aqui hoje. Eu vou aproveitar a Salete para perguntar que organizar uma festa dessa não é fácil. Não, não é fácil não. E a gente tem que agradecer a Rose da Marca Azado por todo esse evento que ela fez, que ficou tão bonito e assim, tão de alta qualidade, né Cláudio? É verdade. Hoje com a banda Trilha Sonora que você está acompanhando a partir de agora. E essa escola de samba, quem teve essa ideia, Salete? Pois é, foi genial, não foi? Olha, a escola de samba, ela veio agora para animar o pessoal. Você viu que levantou o público, todo mundo dançou, se animou. Essas mulatas super coloridas, essas fantasias lindas. Foi muito bom para alegrar o final da nossa festa, né? E vamos continuar ainda. Nós vamos ter mais eventos ainda nesses próximos meses. Então, Cláudio, em novembro nós vamos fazer a noite do Crepe. Vai ser aqui no Vasco da Gama também. Avisaremos com antecedência a data para vocês estarem comprando com alta qualidade, para vocês estarem adquirindo seus convites. E prestigiem, veio na nossa noite do Crepe também aqui no Vasco da Gama. Com a Salete do meu lado, eu vou encerrar o alta qualidade nesse momento, desejando a você, Salete, êxito. Queria que você mandasse um grande beijo a toda a sua equipe de trabalho, que a gente tem um carinho muito especial. Ao pessoal também da Casa Amarela, lá sob o comando da Rita. A toda a diretoria da PAI, competente diretoria com seu presidente, seus diretores. E principalmente, a todas as mães, a todas aquelas que ajudam no dia a dia a trazer suas crianças, atendidos, não é? Porque a PAI é uma entidade valorosa. Então, o nosso beijo carinhoso a todos. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada a participação de todos. E vamos encerrando o nosso programa aqui, né? E continue com a nossa festa, que foi muito bom, porque tudo na vida... Tem que ter alta qualidade. Próximo final de semana, voltamos com mais coberturas de festas, eventos, notícias, participações e muito mais. Que você tenha uma semana maravilhosa, de muita saúde, paz e prosperidade. Parabéns à PAI, 52 anos. Porque tudo na vida tem que ter... Alta qualidade. Boa semana pra você. E aí Amém. Você acabou de assistir programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento da Pevel e Hyundai, apaixonados pela baixada. O seu HB20 está aqui. Clínica Multimagem. Alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Nova Cristal Móveis. Os móveis da sua casa. Essa sim faz a diferença.